Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Caçãs e neste perfil eu partilho com vocês o meu dia-a-dia sendo imigrante na Europa, especificamente em Portugal. Neste vídeo eu vou vos explicar como é que eu solicitei as minhas credências de acesso ao portal das finanças, tudo feito em online e sem ter qualquer test, sem nenhuma fila nem burocracia. Para isso, vocês vão precisar apenas do vosso número de contribuinte, o NIF, vão precisar também do vosso endereço completo, o número telefônico português e o vosso e-mail. Essa carta será enviada diretamente à residência do seu representante fiscal. A partir dos portais das finanças, tu terás acesso a todas as informações, poderás ainda solicitar a tua alteração da residência através do portal, poderás também solicitar o atestado de residência a partir do portal e muito mais. Então, mora lá. Neste vídeo eu vos explico como solicitar as credências de acesso e nos próximos vídeos vos mostrarei como solicitar a certidão, o atestado de residência e também como fazer a alteração da morada fiscal e dessa forma dispensar o seu representante fiscal. Então, mora lá para o vídeo e sem mais delongas, subscreva, comente e compartilhe. Bora! Ok, pessoal. Já no nosso dispositivo, computador ou celular, nós vamos ao Google e no Google nós escrevemos Portal Finanças Portugal e temos essas opções ou poderíamos ir direitamente pelo link que é o portal das finanças sem o cedilha.gov.pt Até já tenho aí. Ok? E entramos. Ok? Este é o portal das finanças. Nós temos essas informações que, com o tempo, vocês vão conhecendo melhor, assim como eu vou conhecer melhor também. Então, nós vamos em Registrar-se. Registrar-se. Como pretende registrar-se? Com autenticação ou registro gov.pt? Se tem o cartão de cidadão com código de autenticação ou chave móvel digital, faça o seu registro. Nós não temos isso, na possibilidade de não termos, nós temos o NIF, registro com NIF. Aqui, nós inserimos o nosso número de contribuinte. Então, vamos lá. E clicamos aqui em Registro com NIF. Aqui, nós vamos inserir o nosso. Assim que abrir este formulário, nós vamos preencher com o nosso e-mail, nosso número telefônico português, nossa morada fiscal. Essa morada fiscal é aqui onde está jogada. A morada fiscal, nesse momento, se tu ainda não alteraste a tua morada fiscal. A morada fiscal que deves inserir aqui tem de ser... E a morada fiscal tem de ser a morada do teu representante fiscal. Se colocares aqui qualquer uma outra morada, ela não vai funcionar. Vamos lá verificar isso. Então, e-mail, né? Otmail.com Número telefônico português. Ok. A morada fiscal, agora imaginemos, né? Vamos lá colocar uma morada qualquer. Vou colocar o meu endereço. Ok, imaginemos, né? Vamos colocar aqui devidamente. Ok. Ok. Certo. Aqui, pergunta secreta. No caso da gente perder os acessos e tudo mais. Imagina. Uma questão aqui. Qual é a tua cor favorita? É mais fácil. E é? Ok. Então. Receber informação por e-mail. E... Registrar. Ok. Vejamos aqui a informação. A morada indicada não é igual à morada no cadastro. Por favor, atualize a sua morada na repartição de finanças da sua área de residência. Se vocês tentarem colocar qualquer endereço aqui, que não seja o que está no vosso registro. Ou seja, se vocês ainda não mudaram a vossa morada fiscal. A morada que vir para aqui tem de ser a morada do vosso representante fiscal. Agora, se eu tentar alterar aqui... Ok. Vamos lá. Tá, tá, tá. Ok. E vem novamente aqui. E ela não deixa alterar novamente. Então, nós vamos ter que fazer o processo novamente. Vou fazer isso rapidamente, para não ficarmos aqui o dia todo. E vamos ter que fazer o processo novamente. Agora, eu vou colocar a morada fiscal certa. E aí. E aí? Tira! Vira! E vamos lá, testar agora, espero que funcione, e vai funcionar, tem que funcionar, né? Tá, tá, e clicamos em registro, ok, pessoal, passou, porque a morada fiscal que eu pus é a mesma, ok, e pedido de adesão, o pedido de adesão foi aceito para o contribuinte, e vem aí o número de contribuinte, o NIF que nós inserimos, e a referência da carta, da carta de senha, ou seja, a carta virá com uma referência, e vocês têm que verificar se a referência é igual a este número, então vocês têm que registrar este número, eu vou anotar aqui, ok, e depois, opa, guarda a referência, agora atribuída, tá, 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 deve compará-la, conforme eu disse, compará-la com a impressão de carta que irá receber, isso aqui passa-se apenas alguns dias, hein, aproximadamente sete a oito dias, e tu tens a carta, lá, depois de teres a carta, e só vires aqui em iniciar sessão, iniciar sessão com o NIF, irás colocar aqui o NIF, e aqui na carta virá dividido da seguinte forma, referência, referência, senha para web, e senha para telefone, aqui no site vocês vão usar a senha para o telefone, caso queiram cadastrar o vosso NIF na aplicação, imaginemos, e faturas e tudo mais, vão cadastrar com a senha para o telefone, mas isso aqui é conteúdo para o próximo vídeo, então pessoal, obrigado por assistirem até o final, subscrevam no canal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, nós temos sempre conteúdo atualizado, compartilhe, comente em caso de dúvida, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho